Nega vem me dar prazer, essa noite é eu e você Eu te juro, ser seu melhor do mundo Nega vem me dar prazer, essa noite é eu e você Eu te juro, ser seu melhor do mundo Fala que me ama e vem, é você e mais ninguém Seu jeito me faz tão bem, me faz tão bem Me pede toda hora, nego, não demora, vem que eu tô querendo Seu calor, seu amor, não deixa apagar que ela tá fervendo Sou seu melhor do mundo, mas mesmo assim eu juro Que vou fazer de tudo, tudo pra você ficar Sou seu amante amado, um centro avante nato Meu fato consumado, é você quem vou Nega vem me dar prazer, essa noite é eu e você Eu te juro, ser seu melhor do mundo Nega vem me dar prazer, essa noite é eu e você Eu te juro, ser seu melhor Sem pensar em amar eu amei Enquanto me entreguei foi de vez Admito que muito falhei Eu sei, eu sei Acabou e dá chama meu nome Aparece você, me dissome Mas ainda me quero seu homem Vem, 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 vem Só eu que sei fazer Do jeito que você gosta Hoje eu quero te ver Aceitar a proposta Espera um minuto, até mesmo um segundo Eu já disse, eu te juro, pra você me curo E eu vou sem tumulto dizer Sou seu melhor do mundo Nega vem me dar prazer, essa noite é eu e você Eu te juro, ser seu melhor do mundo Nega vem me dar prazer, essa noite é eu e você Eu te juro, ser seu melhor do mundo Nega vem me dar, essa noite é eu Eu te juro, ser seu melhor do mundo Amém.